E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é João Miguel e sejam bem-vindos ao meu canal. Gente, como vocês podem ver, eu não estou em casa, eu estou no shopping. E eu vou gravar meio que um vlog aqui pra vocês, porque é bem louco, é bem louco. Estou aqui pra vir no cinema. E adivinha o filme que eu vou ver? Exatamente, é isso aí. Pra quem não tá entendendo, Amanhecer Parte 2, o último filme da saga de Curcústulo, pretou 10 anos de aniversário desde o seu lançamento. Então os cinemas nacionais reprisaram a saga inteira no cinema durante o mês de dezembro. Reprisou Crepúsculo, Lua Nova, Eclipse e Amanhecer Parte 1. E agora, Amanhecer Parte 2, que estreia hoje, dia 29 de dezembro. Vocês sabem que eu amo, amo Crepúsculo, amo. Não sou muito fã dos filmes, eu amo de paixão os livros. Já o filme, os filmes, eu tenho um certo probleminha com os filmes. Mas eu gosto porque é nostalgia da minha infância, enfim, etc. E eu não podia perder a chance de assistir no cinema. Já estou com o meu ingresso do CI aqui, já comprei. Pessoal, Amanhecer Parte 2, 10 anos, tá aqui. Gente, só não repara na minha unha escrota, porque eu pintei isso quando eu fui assistir Avatar. E tá falhado até hoje, eu fiquei com preguiça de tirar. Mas enfim, bora. Gente, eu tô aqui na livraria. Antes de assistir o filme lá, eu vim comprar um livrinho, depois eu vou mostrar pra vocês qual é. Mas primeiro eu quero mostrar pra vocês uma coisa muito interessante, muito legal aqui. Que tá bem aqui, ali na frente, vou mostrar. Gente, vocês conhecem o Juan Julián, certo? Autor nacional de livros maravilhosos aqui no Brasil. Ele é perfeito, maravilhoso. Aqui está o último lançamento dele, junto com o Igor Verde, que é Viralizou. Que eu já fiz até um vídeo aqui no canal mostrando pra vocês. E um vídeo que eu vi no shopping pra tirar foto com eles. Porém, conhecendo o Juan do jeito que é, eu sei que ele adora, ele adora vir nas livrarias e autografar um exemplar de Viralizou. Vamos ver aqui. Se esse aqui tá autografado. Parabéns por sobreviver ao apocalipse, Juan Julián. Cara, Juan, eu te amo. Alguém poderia, por favor, me dar este livro aqui, Árvore dos Desejos. Gente, olha que lindo isso. Nossa, quase deixei cair aqui. Olha que coisa mais detalhada, mais perfeitinha, mais fofinha. Ai, gente. Ai, ai, ai. Essa sessão aqui da livraria só tem livro pica, né? Você pode ver, ó. Trono de vidro, que viralizou. É, Pássaros e Serpentes. Percy Jackson, Five Nights at Freddy's, Amor e Azeitoma, Coralino. E só tem livro pica. Aqui, ó, nessa parte aqui tem meus Harry Potter. Tudo Harry Potter, gente. Aqui, ó, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter, Harry Potter. Tem Harry Potter até no olho do meu... Comprei o livrinho, gente. As Crônicas de Nárnia, volume único. Olha que coisa mais linda. 50 reais, 50 reais, mas valeu a pena. Gente, agora eu tô aqui na Americanas pra comprar um chocolatinho. Pra comer assistindo os meus vampiros maravilhosos que brilham no sol. Os lanchinhos que estão prontos aqui. Comprei um chocolatinho, uma filha, uma coquinha. Coisa simplesinha. Gente, vê se eu aguento. Vê se eu aguento com isso. Olha só. Olha só. Ó, Robert Pattinson, Kristen Stewart. Por que vocês são tão perfeitos na nostalgia da minha mente? Amanhecer. Olha só como eu gosto, como eu gosto. Gente, vocês devem estar se perguntando por que eu não fiz um vídeo ainda falando o que eu achei sobre Avatar O Caminho da Água. Eu já assisti, inclusive assisti aqui na pré-estress. Tava esse mesmo post. Tinha até uma poltrona aqui. Tem uma foto no meu Instagram que eu mostro, eu aqui sentadinho. E tá aqui o Jake Sully. Ai, gente, que coisa maravilhosa. E, gente, eu gravei uma resenha. Eu gravei um vídeo falando o que eu achei sobre Avatar 2 e fazendo uma análise. Só que deu um problema na minha edição. Perdi os vídeos, perdi tudo. Não consegui postar o vídeo. Mas eu tentei fazer. Mas eu vou ver se mais lá pra frente eu consigo fazer um vídeo falando sobre. Só vou falar que, pra mim, é o melhor filme de 2022. É uma obra-prima. E quem discorda, chora. Ah, é só pra lembrar. Fez um bilhão em menos de duas semanas. Sala 5. Beleza, sala 5. Vamos lá, né? Gente, torceram um cachorrinho pra lá, aqui pro cinema. Sério. Só tem eu aqui. Tem mais alguém. Não. É, gente, só tem eu aqui na sala. E a minha sombrinha ali. Tá muito escuro, gente. Só tem o brilhinho da escadinha aqui. Agora, vamos ver como vai ser pra eu encontrar, né? Aqui. É, sério, gente. Não tem ninguém aqui. Oi! Não, não tem ninguém. Então, eu posso gritar aqui à vontade. Olha só, eu já tô aqui na sessão e é o seguinte. Tô com esse óculos aqui porque eu não enxergo sem ele. Você veio ao lugar certo. Eu vim assistir Crepúsculo Amanhecer Parte 2. É, exatamente isso mesmo. Eu meio que entreguei o tipo. E eu fiz o quê? Achei que ia ter pôster pra tirar foto. Então, eu trouxe o livro do Amanhecer Parte 2 pra tirar uma foto. Tipo, olha, tô num pôster aqui, tirei foto e tal. Não tem pôster nessa bagaça. Não tinha pôster nenhum. Eu trouxe o livro à toa. Dá pra entender isso? Eu tô berrando porque ainda não chegaram as pessoas. Eu vim super antecipado. Mas enfim, vamos lá. É agora, é agora, é agora, é agora. É agora, meu Deus. Ai, caraca. É agora. Ai, ai. Uh! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL